Calma, mano, calma. Não vai fazer coisa que você vai se arrepender, Sério mesmo, mano. Mas isso acontece, velho. Acontece. Filha da p***. Acontece, Renato. Acontece. Renato, Renato, ajuda aqui. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, rapaziada. Ajuda aqui. Calma, Rê. Calma, viada. O Gui... Mano, o Gui vai... Mano, o Renato vai requebrar o Gui na pancada. Oh, oh, oh. Calma, oh, oh, oh. Calma, oh, 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 oh. Desgraçado. 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 Sai, sai. Não chega, sai. Não chega nele. Cuidado, cuidado. Sai, pegou a minha mina, filho da p***. Ele também não. Não, eu moro, viado. Ele também? Poxa, eu tô entendendo nada. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. 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 Vem, vem pra fora! E o respeito! Mano, mandaram a foto! Olha aí a foto! Olha aí a foto! Tu quebrou a TV! Eu não gostei! Não, eu achei estranho! Porque eu também peguei sua menina e eu não fiz isso! Andando de mão dada e tudo! Ai, eu vou me ter falta! Mas você não entendeu nada! Nossa, você não entendeu nada! E a TV solta o braço! Eu não vou mexer no dedo, mano! Foi o seu anel que furou! Fui pra dar um soco no Gui! Sabe o que tem problema? Quebrou a TV do Renato! Tem o Play 2 dele que é relíquia! É relíquia dele! Não, ele não quebrou! É só coisa aqui! O que que aconteceu? Você é namorado! É um outro lado, mano! Sinto muito! Aconteceu muito rápido, né mano! Um boi, um boi! Vira em cima de mim! Um boi?! Não, moleque! Tem outra foto aí? Tem! Ó, abre aí! Tem duas! Tu quebrou a TV pra fazer... Ele quebrou a TV pra fazer o vídeo! Ó Edson, coloca a foto que tá aparecendo aqui, ó! Ó a foto que nervou! Ó a foto aqui! Essa é a montagem da Disco Helico! Nem sou eu aqui! Agora, outra foto aqui, ó! Faleu! É que susto ganhando! É só uma trolagem! Tamo junto! Foda! Dizem que não é TV, mas tem que trocar outra! Isso é fora de outra! Piscina! Ó o cara quebrou tudo que é mil, mano! Nossa, quebrou a sua fecha! Não, a TV tá funcionando ainda! Pode colocar na conta do Renato! Que conta, tá louco? Vai pagar uma porra nenhuma nossa! Vai pagar sim! É só trocar a película! Seu cu! Quando eu abrir a sua TV, cê sabe o que eu fiz, filho! Que que cê tá... Ô Coronel, tá desandando aí, né? Se sorando a 2800, só não teria fome! Mas o que que tem? Para! Não, eu quero... Eu tinha que trabalhar já! Não é meio dia! É meio dia já, papai! Pera, eu quero ver a TV! Não, eu quero ver a TV! Vou botar aqui! Pode dar o seu cartão, pode dar mais um doido! Não, eu faço um pico, se cago com ele! Eu vou colocar na sua conta mesmo! Esse aqui é pra minha TV! Esse aqui você não botou! Leva pra sua casa agora! Ô louco! Virou teto de verdade agora? Alô! Cara, eu tenho que acordar que agora vai ter medo! Cusão, né? Cusão! Galera, vou explicar melhor pra vocês o que aconteceu! O Gui pegou a minha mina! Foi uma trollagem com ele, mas calma que eu vou voltar agora lá no passado, num teletransporte e eu explico pra vocês e eu já volto! Em 3, 2, 1 e bora explicar isso aí! Bora! Bom galera, voltamos aqui tecnicamente pro início do vídeo, o início da trollagem! Que, mano, ninguém tá entendendo nada! É o seguinte, a trollagem que vocês acabaram de assistir aí não aconteceu ainda! Tá ligado? Meu irmão tá no quarto, tá dormindo! Aliás, faz um bom tempo que ele dorme até meio-dia! E é o seguinte, aqui ó, na minha mão, está uma televisão que não funciona mais! Ela está toda quebrada, tá ligado? Era uma TV que funcionava, era uma minha TV inclusive! Se você ó, dá um zoom aqui ó, não sei se vai pegar ó, mas se você observar aqui ó! Tá rachada né? Tá rachada! Ela, na hora da mudança pra cá e tal, ela achou! E é o seguinte, mano! E que eu vou fazer, vocês já viram né mano! Eu vou instalar essa TV lá no lugar da televisão do meu irmão! Porque essa TV aqui tá condenada, já levei na sexta técnica, essas TVs não arrumam! E mano, que pena! Essa TV aqui eu paguei 5 mil reais! E é o seguinte, a gente vai instalar lá no quarto do meu irmão e eu vou acordar ele hein! Sei lá mano, tipo uma suposta traição dele comigo! E nada melhor como, por favor meus amigos, como os próprios funcionários dele, porque é eles que tem a senha do quarto! É em Judas né? Porque ele trocou a senha do quarto dele atrás de mim! É mano! Então vamos nessa? Vamos! E outra! Silêncio, porque ele tá com ele! Então bora! E mano, voltando no tempo! Agora vocês vão ver como que essa falagem foi feita! Fabrício, desbloqueia a boca pra nós! Agora a gente tá lá! Agora é o seguinte mano! Silêncio total! Meu irmão tá dormindo! O que que ele fez ontem de noite? Mano, eu tenho coisa de coronavírus que era pra dois dias de noite! Ontem ficaram na balada então somente tá pesado! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha, eu tava dessa, pásala! Pásala, eu tava... Tchau na dica que a minha almohada... Tchau, tchau! É... Equipado! Tchau, tchau! Vai tocando, vai tocando O irmão dorme que ela vai chorar dele Olha que bebezão Vamos colocar ele em outro quarto Olha, tem vida que foi retirada Coloca pra fora, coloca pra fora Vai, vai, vai Vai, vai Esse cachorro pesado Guarda aí, mano Isso, boa, boa, rapaziada Boa Ai meu Deus, boa Ai meu Deus, boa Televisão instalada Agora vai começar O que vocês acabaram de assistir Eu vou vim lá de baixo Eu vou vim lá de baixo Eu vou vim lá de baixo Agora E é o que vocês vão assistir Vai ter uma suposta traição Que ele ficou com a minha mina Com a minha namorada Eu nem tenho namorada Mas vai, você ficou com a minha mina Porque o Gui é um solteirão Entregado, vagabundo E aí, mano Todo mundo Só que eu quero que vocês façam o que? Vocês deixem A dança O Renato É coronado Fechou? Então bora começar Então, editor Coloca aí Que agora é o início do vídeo Bagulho doido Bom, galera Após a trollagem O Gui ainda está em choque Aconteceu as coisas aqui E o Gui, relaxa Vem aqui Agora vamos explicar Para ele o que aconteceu Eu tinha uma TV Que era velha Sua TV está aqui Relaxa Puta que pariu Nossa TV aqui Nossa Você trofou a TV? Troquei Aquela TV era minha Eu quebrei na mudança Caraca É o mestre do YouTube Não, olha isso aqui Olha a mãozinha do coração Cê é louco, pai Vou contar que você está a milhão Viado, não Viado, dois foram compras Vocês descobriram Se pegar a minha mina Que não acontece Você ia tirar O Gui do quarto do quarto O que é isso? É tirar a única coisa Que prende no quarto A TV Ah, entendeu? Isso Pera ele aqui Galera, pode pegar Para começar A equipe Vou pegar meus dois contratados Por favor Produção Olha quem que é a produção Ele comprói, gente Não queria falar Ele comprói E eu paguei melhor que você Não sei saber seus pilares Como é a história? Ah, eu sei se vocês estavam ajudando Claro que não, já Bebe lá e já troque pra ele De que jeito? Você quebrou tudo o suporte? Nada era esse? Quebrou o suporte? Quebrou? Mas passou tudo o suporte Olha, mas dá um jeito lá Como? Alicate, alicate Alicate, marreta Nossa, mano, ele deve que me... Nossa, ele tem um aqui ainda Eu acho É cara, gente É 10 mil reais Eu paguei 10 mil? Mano, ela é fininha Olha isso 10 mil reais Aquela lá Eu paguei 5 mil Essa aqui é o LED, né? Mas se eu quebrar Eu fizer essa trollagem Na TV de 10 mil reais Já imaginou? E o próximo agora O Léo, hein? Pra eu pintar com o Léo Não tá em casa Nossa, o Léo Eu vim aqui com um taco de beijo O que vocês acham? Eu tenho outra TV que quebrou também? Ah, tá cheio de TV Pum! Não, eu tô cheio Pum! O que vocês acham? Marcha Quem quer um presentinho aí, galera? Quem quer? Eu! Olha aí, ó, vocês Eu lembro que você apareceu na casa pra gravar O que é um Chivass? Aqui é uma bola pra brincar ali, ó Cadê? Eba, bom Ai, cara! Fute! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee UUUUUU Bom, mas vamos ver o guardo branco Pega o pé que eu paguei pra arrumar aqui ontem Agora uma coisa que não tava no contrato Aqui, seu Play 2, cara Nossa, tem que ter que ir com tanta Mais dó do Play do que da TV Mas não funcionava, né? Funcionava, funcionava Você perdeu o suporte Marcelinho de ouro aqui, ó Tup 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 Bom, relaxa que a minha equipe vai arrumar Tudo isso aqui, tá bom? Pega tudo filé Olha, quebrou até o suporte aqui, ó Superbote? Perdoado? Ah, é perdoado Você não lembra que você fez uma tolagem que quebrou minha TV? Ah, é tempo, dá uma tacada, hein? Galera, ó, coloca aí de tolagem que o meu irmão fez também quebrando a minha TV Olha aí, ó Calma, calma, calma 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 Calma, calma, calma Ih, galera, essa é a tolagem Vocês estavam com saudade um pouco de fazer mais tolagem Eu fiz essa, essa tolagem filézinha E, mano, o próximo, vou aproveitar, o Léo não tá em casa, galera O Léo tá na praia E o próximo que eu vou zoar vai ser o Léo da Hornet, tá ligado? Vou fazer uma mega tolagem com o Léo Quando ele chegar eu vou trocar a televisão dele E aí eu vou fazer uma tolagem assim, mano, incrível Vai ser com um taco de beisebol, sei lá No mesmo, na mesma parada que ele traiu minha mina, não sei Vocês me dão uma ideia aí Então é isso, mano Se você gostou da tolagem, deixa o like Tamo junto Nesse dia aqui, ó Que ainda tá meio querendo, né, mano Querendo chover Querendo parecer sol Nublando Enfim, o dia é estranho Mas já valeu uma tolagem legalzinha Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, Léo Léo Fui Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto